Por tuas chagas, Senhor, fomos curados Por tua cruz, fomos libertados Hoje você é o nosso convidado especial a conhecer e a rezar junto com o grupo das líderes mensageiras Helena e Berenice. Hoje nós estamos em Arcos, Minas Gerais, uma cidade bem pequena, só que muito acolhedora, assim como as nossas mensageiras. Elas têm um dia específico do mês que os grupos se reúnem, não é mesmo? Só que hoje, especificamente, nós estamos na paróquia Santa Teresinha, aqui em Arcos. Já quero começar a conversar com você, Helena. Primeiro, depois a gente conversa, Berenice. Helena, quando foi que você resolveu trazer a Capelinha de Jesus das Santas Chagas aqui pra tua cidade e ajudar na propagação dessa devoção? Através de um milagre, da cura do meu pai, que ele deu o câncer, eu agarrei muito a Jesus das Santas Chagas e tive a cura, ele teve a cura. Então, sou muito grata e sigo sempre as orientações que o padre sempre nos ensina, através da Santa Chagas. E fiz esse propósito de estar trazendo a Santa Chagas pra cá. Aí fui na casa de cada pessoa, mensageiro, elas aceitaram, fiquei muito feliz e pude continuar essa devoção, que eu já via, né? Eu já seguia ele pela televisão e tudo. E aí a gente fundou, né? Nós temos 60 famílias já, que é eu com 30, a Berenice. Só que a gente reza juntos, né? E cada época, cada dia da semana é numa casa e em outros também. Agora que a gente já conhece a história da Helena, do grupo dela, a gente vai conhecer um pouquinho o teu, Berenice. O teu é um pouco mais novo, mais recente, tem oito meses. Conta pra gente como que você conheceu essa devoção, quando que você decidiu que queria também trazer a capelinha aqui e ser uma líder mensageira. Então, foi a Helena, que já recebia a dela, né? Aí muita gente estava querendo passar a receber. Aí ela foi, conversou comigo, perguntou se eu não queria ser uma mensageira líder. Aí eu falei assim, ah, então vamos pegar a outra, então. Aí ela me cadastrou lá no e-mail, porque eu não tenho. Aí nós saímos atrás das pessoas e elas juntaram mais 30 famílias, igual ela falou que tem 60, e a gente começou. A Helena mudou, alcançou uma graça e hoje ela tenta retribuir, né? Essa graça que ela alcançou, levando a devoção a Jesus da Santa Chagas. E você, o que mudou em você? Mudou bastante coisa. Eu recebi várias graças também, só que não dou conta de falar também, é uma emoção, mas já recebi várias graças. E hoje, o que a capelinha, a devoção significa para você? Ah, significa muita coisa, não sei nem falar. Significa bastante coisa. Deus, 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 Deus E sem poder para curar